A Sony acabou de adquirir parte da From Software. Isso vai afetar o Xbox no final das contas? E vamos falar também sobre a nova DLC de Resident Evil em Dead by Daylight. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Fala comigo, ralezeiros! Aqui é o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Blog Rale. E galera, é o seguinte, ó, pra quem joga Dead by Daylight vai curtir demais uma DLC do Resident Evil que acabou de chegar. Se liga aí. Já tá disponível a DLC do Resident Evil no jogo Dead by Daylight. Pra quem curte esse tipo de jogo, cara, o jogo é uma mão na roda e faz sucesso demais até hoje. Esse é o segundo capítulo da franquia da Capcom que chega ao título Behavior Interactive. A nova DLC do Resident Evil em Dead by Daylight tá adicionando três personagens novamente. Dessa vez, Rebecca Chambers e Ada Wong são os sobreviventes que se juntam a essa experiência assimétrica. Enquanto o papel de assassino é assumido pelo lendário vilão Albert Wesker, que tem a capacidade de desdobrar um terrível braço mutante pra alcançar os sobreviventes à distância. Ferindo-os ou derrubando-os. Claro, todos os três personagens têm suas próprias habilidades únicas que podem ser desbloqueadas pra outros sobreviventes e assassinos no jogo. É, senhoras e senhores, Dead by Daylight é aquele jogo que você junta pra jogar com a galera e é muito divertido, né? Bem da hora mesmo. Ah, vamos pra próxima notícia, mas antes, clica no like, se inscreve agora aqui no canal se você gosta de notícias de Xbox e ativa o sininho de notificação. Bora pra notícia. Seguinte, senhoras e senhores, a Sony e a Tencent acabaram de adquirir parte da From Software. Aquela empresa, sabe? De Dark Souls, Elden Ring e outras pérolas sensacionais aí. O que que isso vai afetar o Xbox? Será que vai afetar ou não vai? Bora passar essa notícia na íntegra agora e o que que vai acontecer ou não? A From Software tornou-se, nos últimos anos, um estúdio de maior sucesso pela crítica especializada e pelo público em geral. O trabalho da empresa japonesa com a sarga Dark Souls e com o recente Elden Ring fez com que fosse considerado um dos melhores estúdios da indústria até hoje. E parece que isso chamou a atenção de algumas das empresas mais populares, tá? Tal tem sido o caso que essa manhã foi anunciado que a Tencent e a Sony comprarão uma parte da From Software, especificamente 30% do estúdio, tá? Isso foi dado a conhecer através de um documento oficial aí feito pelo Kadokawa Corporation, a empresa que até hoje detinha todos os direitos do estúdio, viu galera? O documento confirma que tanto a Tencent quanto a Sony compraram uma parte da From Software, deixando a divisão em 16,3% para a empresa chinesa e 14,1% para a empresa japonesa, no caso a Sony. Portanto, ambas as empresas têm participação direta no estúdio liberado por Idetaka Miyazaki, no entanto, essa compra vai afetar o Xbox? Essa que é a grande pergunta, tá? A resposta mais lógica seria não. Apesar de um total de 30% das ações do estúdio terem sido vendidas, o 70% restante ainda pertence ao Kadokawa Corporation, tá? Então, elas continuarão sendo as que tomarão as decisões executivas sobre um jogo, se ele deve ou não ser lançado no Xbox. Imagina, por exemplo, um jogo como Elden Ring sendo privado aí de ser jogado no Xbox, né? Complicado. Portanto, parece que os usuários do Xbox não devem se preocupar que a Sony tenha comprado uma parte da From Software, especialmente porque no próprio documento, o Kadokawa consta que esses recursos serão utilizados para a expansão do estúdio em mídias como anime e cinema. Então é o seguinte, ó, mesmo que, beleza, vamos supor que a Sony adquirisse 30% ao invés de 14%. Se a Sony fizesse qualquer movimentação que pudesse prejudicar o Xbox, eu tenho certeza absoluta que a retaliação viria na hora, principalmente depois da confirmação da compra da Activision, tá? Da finalização de tudo. Então eu acho que empresas chave para a Sony, elas realmente têm que ser adquiridas, cara. Se você for parar para pensar, Dark Souls, Elden Ring, cara, que que é isso? Que títulos sensacionais são esses? Então os caras fizeram uma jogada bem da inteligente. A Microsoft tá focada em pegar estúdios menores aí, por exemplo, até no Oriente, pra expandir a fórmula de sucesso pra lá, pra cultura japonesa, oriental, e enfim. A Microsoft tá fazendo muita movimentação relacionada a isso. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a Microsoft deu mole de não ter adquirido parte aí da From Software? Eu quero que todo mundo me responda. Para tudo o que você tá fazendo agora, se você quer ganhar quase 100 reais de desconto, pra você nunca mais ter que gastar com pilha pro seu controle do Xbox, e adquirir um kit Play and Charge com duas baterias, e autonomia de até 18 horas de jogatina, é simples. Pra você adquirir, é simples demais. Clica agora no primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, e garante logo o seu, antes que essa promoção termine, hein? Corre lá!